Tá gravando? Oi! Oi galera, tudo bem hoje? Eita! Hoje no vídeo de hoje, eu abaixo muita coisa que eu apaguei bastante Eu apaguei muita coisa que a família né, então... Como no vídeo de hoje eu vou mostrar um jogo chamado Inspire. Abaixem para o jogo Eu jogo aqui o que eu sinto em Deus e o que eu sinto em Deus É muito bom Não, não Tá bom não Eu vou ficar aqui meio que... Sabe como é que é? Eu vou... Tá uma musiquinha rodando aí, né e tal, tá rodando uma música aí com vocês Eu não sei que o meu chip vai ficar acabando, deve chegar a minha mensagem e tal, mas vou tentar chegar ao... Se parar o vídeo é porque o chip acabou, certo? Então vamos lá pro vídeo Ó, tô vendo que meus outros estão carregando Mas a música vai rodar e eu não vou falar nada Só... Foi! Tchau! A música já tá rodando aí, né? Tá... Vamos lá! Tchau! Tchau! Vamos lá! Tchau! 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 Vou esperar o meu material carregar aqui, mas vamos construindo essas casas aqui. Vou dar uma pausa aqui no vídeo, voltando ao vídeo, eu tenho um negócio aqui, só chegar no nível 4, vamos lá, vamos lá. Última casa para passar de nível, ainda volto, está de brincadeira, tudo está de brincadeira, é a vida né, vida, 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 é a vida. Mas vamos construindo mais uma casa aqui né, por favor vai, vai, vai. E aí, eu não faço. Ativei, estou num cheio se frego. 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 Ainda mais, eu não tenho microfone, não tem nenhum aparelho aqui, né? Né? Tá tocando uma música, eu só sei isso fazer, né? É a única coisa que eu sei fazer. Vamos lá, continuando. Vamos lá, continuando. Olha quantos acessórios eu tenho aqui, que doido. Olha quantos acessórios eu tenho aqui. Olha quantos acessórios eu tenho aqui. Olha quantos acessórios eu tenho aqui. Eu recomendo que vocês abaixarem esse jogo sensacional. É bom. É bom jogar, né? E aqui, ó. É pro nível 4, né? Sabe como é que é? Acho que vai ter um governo ali pra mim. Viu? É coisa boa, todo mundo tem. É coisa boa, né? 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 É coisa boa. Olha, eu acho que é estranho. aqui e eu acho que essa casinha aqui deu para construir deu e aí eu tenho o depósito municipal pode ficar perto das casas e já tá no sete minutos e 30 segundos agora passou opa um pretinho aqui para aprimorar a primeira construção assim como um prédio que tem de mim tá sensacional nossa duas madeiras só isso fácil mas todo mundo tá precisando opa esqueci dos parques desculpa mesmo aí eu mando assim por cento opa que que é isso aqui você sabe que peraí peraí Vou botar o botar. Amém. 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 Cresceu meu vídeo. Até a próxima galera. Até a próxima. Fui.